Pousada Águas de Ibirá. Estrutura aconchegante para receber seus visitantes. Próximo ao Parque Estadual Ibirá. Você fazendo banhos de imersão em águas relaxantes. Pousada Águas de Ibirá. O melhor da gastronomia, saúde e bem-estar com a natureza. Contato 1735512151. Avenida Madeu Antônio Couto 55, no Termas de Ibirá. Apoio de Ibirá.